Eu vi depoimento de mulheres dizendo, você salvou meu casamento, Estias. Meu marido agora só sai comigo. Então, eu tinha esses depoimentos, eu dava palestras justamente sobre esses depoimentos e que eu achava interessante o resultado do trabalho, como era feito. Eu sempre dizia que eu não estava ali para educar, eu estava para causar o terror mesmo, o medo nas pessoas. Porque se você não obedecer dessa forma, você não respeita a lei, você não respeita a vida, você não respeita o próximo, você vai respeitar o quê? O medo de ser pego, de ser preso, de ser filmado. E eu trouxe uma inovação para o momento da Blitz, que era o tempo real. Mostrar para as pessoas o que acontecia durante uma Blitz que ninguém via. Então, era carteirada, era gente com muita autoridade, era gente desafiando. Então, eu tive essa coragem de fazer que eu não vejo mais. Ou quer dizer que não passa mais autoridade, não tem mais carteirada? A gente hoje tem essa dúvida. Da mesma forma do sistema eleitoral, que foi esclarecedor a palestra que o professor deu aqui. Porque é o maior título que alguém pode ter de professor.